Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio do 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui nós temos o nosso cupom promocional e exclusivo para você inscrito aqui no canal, que te dá bônus em dobro. Você vai fazer o seu depósito de 50 e vai te retornar 100, você vai fazer o seu depósito de 150 e vai te retornar 300, até 1.500. Você garante com o nosso cupom, que é Godoy1x. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download e inserir. Na hora que fizer o seu depósito, insere o nosso cupom Godoy1x para você receber o bônus em dobro. Nessa rodada de quarta-feira tem Defensa e Justiça e Botafogo pela Copa Sudamericana e o jogo da volta entre Palmeiras e Deportivo Pereira pela Copa Libertadores. Bom, galera, trazer aqui o vídeo para vocês, para a gente compartilhar aqui um pouco da nossa opinião. E mais do que isso, fazer uma reflexão aqui com vocês, nesse desabafo, para a gente pensar algumas questões sobre o nosso Flamengo. É o seguinte, eu estava acompanhando que teve um jornalista português que acabou falando que um dos possíveis treinadores do Flamengo para a próxima temporada seria o Carlos Cavalhau. E é verdade que o Flamengo já teve uma certa consulta com o Cavalhau há um tempo atrás. O próprio Cavalhau já deu uma declaração forte falando que o Flamengo não se recusa. Deu uma valorizada bacana ao convite do Flamengo, ao interesse do Flamengo anteriormente. E aí o que é mais importante, que eu estava lendo nas redes sociais, seja no Instagram, Twitter, no YouTube, lendo aí alguns comentários de vocês, torcedores. E é, galera, alguns empolgados com essa possibilidade do Carlos Cavalhau ser um futuro treinador do Flamengo. Outros nem tanto. E aí outros abriam umas novas, né, Pô, Galhardo, Tite, Durival e outros treinadores. É uma questão de opinião, né, bem de opinião, de gosto e tal. Sobre o Carlos Cavalhau, a gente já falou sobre o Carlos Cavalhau. Tem vários vídeos aqui no canal. Na época que o Flamengo estava buscando esses treinadores, a gente trouxe um material bacana falando sobre metodologia de jogo, pensamento, enfim. Tem bastante coisa aí já sobre o Carlos Cavalhau no canal. Mas o que a gente tem que falar aqui é sobre essa, com respeito, né, é sobre essa ingenuidade. Ingenuidade e banalização. E esse eu acho que é o principal ponto. Entre algumas dessas características, né, o pessoal falando é aquilo, né. Nós naturalizamos, banalizamos, quando eu digo nós, né, Flamengo. Naturalizamos, banalizamos, inclusive como torcedores, pessoal da imprensa, enfim. Soluções paliativas ao Flamengo ser o modelo ideal. Nós banalizamos isso. É claro que diante de algum... tem vários cenários, né, deste Flamengo, desde aquela decisão do River Plate até agora. Tem vários cenários. Mas a gente naturalizou as soluções paliativas. As soluções do curto prazo, né. Por exemplo, no caso de hoje do Flamengo, eu vou falar num vídeo pra vocês, ou talvez numa live, eu trago pra vocês bastidores sobre a questão do Sampaoli. Desde aquele fato do preparador físico do Flamengo, já me disseram, né, abre aspas, ele caiu naquele dia, né, em aspas, né. Então, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas... Então, claro que a solução hoje, hoje o Sampaoli já perdeu, né, o grupo do Flamengo. Sobre o aspecto da gestão, pode ganhar, pode perder, mas sobre o aspecto da gestão, ele já perdeu essa aliança. O Flamengo é impiedoso como elenco. Ele não volta é aquilo, né. Perdeu, perdeu. E aí, apenas uma nova troca pra um próximo perder também a aliança com o elenco, ou manter. O Jorge Sampaoli perdeu. E aí, paliativamente, fala assim, pô, beleza, você troca agora o Sampaoli, você vai pra disputa da Copa do Brasil, você pode ganhar ou perder a Copa do Brasil, mas tenta um fator novo, e aí, e a gente naturalizou isso. E uma outra condição que acabamos estar banalizada, é que eu vejo muito o pessoal comentando, falando assim, poxa, o Galhardo, o Carvalhal, tal, o Tite, enfim, não importa, qualquer treinador, como é a equipe dele? Ele tem comissão? Como é que é a comissão dele? Ele tem quais profissionais? Qual o estilo? Qual a gestão? Ou seja, a gente está terceirizando responsabilidades de incompetentes pra treinador. Já chegamos a um ponto de tamanho e mediocridade, que a gente já sabe como é que é o Flamengo, como é que são as pessoas que estão no Flamengo, tem cacique pra caramba, mas a gente já está compreendendo tanto que a gente já exclui, já não gera mais nenhuma expectativa nessas pessoas, e a gente vai e terceiriza a expectativa, terceiriza a responsabilidade pra aquele cara, o que é um fato. Inclusive, quando o Flamengo, se o Flamengo tivesse um processo de seleção, de recrutamento sério pro seu treinador, ele tinha que buscar um treinador que tem, obviamente, o domínio sobre a condição de jogo, de tática, de conhecimento, de treinamento. Esse cara, ele tem que ter uma gestão mais do que o suficiente, ele não pode subestimar esse aspecto, não tem que ser um cara gestor, tem que ser um cara pro Flamengo de hoje. Esse cara, ele tem que ter saber e entender sobre psicologia, ele tem que ter, porque o Flamengo não tem. Esse cara tem que ter uma comissão forte, grande, capacitada, porque a comissão permanente do Flamengo, a gente sabe como é que é, o permanente do Flamengo. Esse cara tem que ter uma boa análise de mercado, de scouts. Então, o treinador, esse cara que o Flamengo tem que ter, esse cara tem que ser muito capacitado, esse cara tem que ser muito bom. E aí, dentro do trabalho desse treinador, esse cara ainda tem que dar resultado num pouquíssimo tempo e performando muito bem, pela exigência que há com o Flamengo. Ou seja, esse cara existe, mas porque admitimos e naturalizamos a incompetência. Se o Juan e o Fabinho não estiverem no Flamengo amanhã e chegarem outros profissionais, qual será a falta que o Flamengo vai sentir, né, sobre essa ausência do Juan e do Fabinho? Qual a importância de Juan e de Fabinho pra que apareçam outros profissionais e as pessoas no lugar deles que falem, pô, mas o Juan e o Fabinho, quais são? Então, o técnico, quando o Flamengo contrata esse técnico, a gente já admitiu, já tá, normalizamos o seguinte, esse cara, ele tem que receber as chaves do ninho, fechar o ninho, né, e ele concentrar tudo nele. O que está errado? É certo pela necessidade, mas é errado nós admitirmos e nós naturalizarmos e nós banalizarmos essa necessidade? Não, não tem tanta gente lá que, ou que é remunerada, ou outros que não são remunerados, mas que deveriam ser capacitados? O Flamengo hoje, ele precisa de um técnico que trabalhe pelo Juan, pelo Fabinho, pelo Braz, pelo Spindle, porque ele precisa analisar mercado, ele precisa fazer trabalho de psicólogo que não tem ali, o cara precisa fazer tudo e a gente normalizou e a gente banalizou isso. E aí, por isso, a gente acaba terceirizando essa responsabilidade, né, e dando uma... O técnico tem que estar emergindo em todos, em todos, numa condição que é assim, cara, vamos falar sério, assim, é muito difícil pra qualquer, pra qualquer treinador. Então, chega-se ao ponto agora do Flamengo, né, perdendo ali o São Paulo, tem que chegar a um técnico, e esse técnico, então assim, são soluções sempre, né, o Flamengo sempre buscando soluções paliativas, pra que as ações de agora, elas resultam, né, num... a curtíssimo prazo, apareça e a partir dali o Flamengo vai caminhando. Não é ao médio, ao longo prazo. E por quê? Pela incapacidade, incompreensão e incompetência de um monte de gente que tá lá dentro, e aí tem uma outra solução que eu vejo muitas pessoas também falando, que também seria uma solução paliativa, que é a seguinte, o Flamengo vai mandar todo o elenco embora, contrata novos jogadores, perfeito. Você vai ter novos jogadores dentro do elenco, jogadores com propósito diferente, mobilizados, perfeito. Você vai partir do zero. Ok. Se você ganhar, você volta pra mesmo estaca. Por quê? Quem está sobre a influência desses jogadores são as mesmas pessoas. Então, aquele jogador que tá mobilizado, aquele jogador que tá com aquele propósito coletivo, aquele jogador que tá com aquela gana, com aquela vontade, ele vai conquistar. Porque o Flamengo vai estar sempre próximo da vitória. Apesar de algumas pessoas estarem querendo distanciar, o Flamengo vai automaticamente, o Flamengo vai estar, porque o Flamengo tem mais dinheiro. E o dinheiro no futebol brasileiro aproxima bastante da vitória. Se você ainda tiver dinheiro competitivo e ser inteligente, você vai vencer. A matemática é praticamente essa no futebol brasileiro. Então, esses caras, a possibilidade é, eles vão vencer. Venceu no curto prazo, vão receber a mesma influência, vão receber o mesmo paternalismo, vão receber o mesmo protecionismo, vão receber a mesma incompetência. O que vai acontecer? Vai ter que desfaz do elenco de novo, vai ir contrato e vai brincando com a sorte. Porque o Flamengo teve sorte. A montagem que o Flamengo faz do elenco, e daquela forma muito rápida, que dá o resultado e que as coisas acontecem, não é sempre que isso vai acontecer. E não é sempre que a gente acompanha o longo do futebol mundial, não é só o futebol brasileiro. Isso não é de uma hora pra outra que as coisas já acontecem. O Flamengo conseguiu de uma forma muito imediata. A verdade é que, financeiramente, não. Presta atenção, financeiramente, não. Mas, esportivamente, o Flamengo não se preparou pra aquele sucesso imediato. Financeiramente, o Flamengo vai. Vai colhendo, vai plantando, vai... Tá sempre se preparando. Mas, esportivamente, os resultados vieram com uma velocidade que o Flamengo não estava preparado. Agora, se o resultado vem de novo, sai o elenco todo, monta. É a mesma coisa porque é a mesma mentalidade. Então, hoje, é muita ingenuidade. Muita ingenuidade nossa. Nós achamos que vem um Galhardo, vem um Carvalhal, vem o próprio Dorival, porque é questões paliativas. A gente não viu ainda um treinador do Flamengo num trabalho maior, porque talvez ele nem resista. Ninguém, talvez, resista. Mas, pode vir o Dorival, vem o Tite, vem quem for. Esse cara, ele tem que suprir todas as carências do Flamengo e algumas dessas que, na verdade, nem são diretamente relacionadas a treinador. E o pior, nós naturalizamos e normalizamos esse modelo do Flamengo de planejamento e esse comportamento. Esse comportamento de um monte de cacique. Porque a verdade é essa. O Flamengo, agora, tem um monte de cacique. É muita gente pra mandar e pouca gente pra ser mandada. E quem deveria ser mandado também gosta de mandar. Ou seja, é a farra, é a zona, né? Um forte abraço aí a todos vocês. Continuem se cuidando. A gente vai se vendo por aí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.